Ok, começamos o exercício com as mãos na parede. Antes de começar com o exercício das pernas, damos um passo atrás e vamos a Downward Dog na parede. Abrimos todos os músculos de trás do corpo, ombros, pernas. Então, separa as pernas em V o mais que puderes. Relaxa aqui o pescoço e podes ficar aqui por 5 ou 10 respirações. Agora eu vou ficar por 5, mas podes ficar mais. 1, 2, 3, 4, e 5. Ok, agora levantas a cabeça na inspiração, dás um passo à frente e ainda aqui perto da parede, o teu pé direito fica quase a tocar na parede, não é preciso tocar, e dás um passo com o teu pé esquerdo. Aqui começamos com a coluna vertebral esticada, pescoço esticado, como se tivesses um fio a puxar pelo topo da tua cabeça em direção ao teto. Calcanhar esquerdo para cima e inspiramos e ao expirar dobras o joelho da frente e carregas com o calcanhar para trás. Inspiramos cima e expiramos, dobramos. A parte de cima do corpo fica completamente relaxada e paralela à parede. E a única coisa que se move aqui são as pernas. O joelho da frente dobra e o calcanhar de trás carrega para trás, para esticar a panturrilha. E depois de 5 movimentos, esticas o braço e inspiras. E ao expirar, inclinas-se para a parede, não é preciso inclinar muito. E 5 respirações. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora devagarinho, trazes as mãos à posição inicial, dás um passo à frente, sacudes as pernas e agora fazes o outro lado. Pé esquerdo à frente, pé direito atrás. E mais uma vez, o joelho esquerdo esticado, calcanhar direito para cima, coluna vertebral esticada. Inspiramos e expiramos, dobramos. Inspiramos cima e expiramos. Dobramos o joelho da frente e carregamos com o calcanhar de trás. Inspiramos 3 e expiramos. Inspiramos 4 e expiramos. Última vez. Inspiramos 5 e expiramos. E agora ficas aqui, esticas os braços, inspira e ao expirar, inclinas-te para a frente, encolhes o abdômen, 5 respirações. Lembra do calcanhar de trás, carrega para trás, 1, 2, 3, 4 e 5. Na inspiração, começas a voltar e saias da posição. Sacodes braços e sacodes pernas. E já está, todos os dias.